Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu queria compartilhar com vocês algumas informações sobre a questão da Amazônia, já que o assunto volta à tona depois do trágico assassinato do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira. Eles haviam desaparecido na floresta no dia 5 de junho. Seus corpos foram encontrados no dia 15, no local remoto do Vale do Javari, depois que dois irmãos sicários do crime organizado ligados ao PCC, ao primeiro comando da capital. Ali é uma região de muito tráfico de drogas, de muito tráfico de carne, de caça clandestina, de garimpo clandestino, de invasão de áreas indígenas. Infelizmente, é uma região que já vem há muito tempo nestas lamentáveis condições. Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando sobre a morte da missionária americana Dorothy Stang. Não houve, como agora, a mesma reação. E talvez isso tenha sido um grande erro. Porque você tem que reagir, inclusive o governo tem que reagir no tempo certo. O governo tem que agir para retomar o controle da situação. Porque senão isso vai não crescendo até que chega numa situação quase que insustentável, como se encontra agora aquela região. Nos oito anos de governo do ex-presidente Lula e nos dois primeiros da presidente Dilma Rousseff, ou seja, esses dados são do ano de 2012. 560 índios foram assassinados no Brasil, cerca de 56 por ano. Isso representa um crescimento de 168,3% em relação à média dos oito anos do governo de Fernando Henrique Cardoso. De 1995 a 1992, os números fazem parte do levantamento do Conselho Indigenista Missionário ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Onde é que está o grande problema dessa questão? O grande problema está no fato de que muita coisa poderia ter sido feita tanto nos governos Fernando Henrique quanto nos próprios governos Lula e Dilma para que não se chegasse a essa situação. Mas somente agora as pessoas, os políticos principalmente, começam a se manifestar. Eu vi essa matéria do jornal Folha de São Paulo, onde políticos lamentam mortes na Amazônia e cobram respostas. Uma matéria que foi publicada no dia 15. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera a campanha eleitoral, que deveria ser uma pré-campanha, e rivaliza com o presidente Jair Bolsonaro. E ele responsabiliza o governo pelos crimes ocorridos na Amazônia. Mas deixa de assumir a responsabilidade, por exemplo, pelo caso de Donald Stank, pelo assassinato de índios na Amazônia, mais de 500 índios ao longo de oito anos dos seus mandatos e mais de dois anos do governo Dilma. E se esses dados forem atualizados, nós chegaremos a um número muito maior do que 600 mortes ali na floresta amazônica de índios, sem que tenha havido nenhuma manifestação anterior e agora se manifesta apenas pela questão político-eleitoral e para tentar, de todo modo, a todo custo, responsabilizar o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas uma outra questão que nos chamou a atenção no noticiário é a eurodeputada vice-presidente da Delegação do Parlamento Europeu para o Brasil, Ana Cavazzini. Ela acusou Jair Bolsonaro como culpado indireto pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Filipe. Eu não entendo o que é culpado indireto, mas sei quando está acontecendo uma intervenção, uma tentativa de intervenção direta na autodeterminação de um país. Aí um bom motivo para o Supremo Tribunal Federal agir de ofício, como já está agindo em vários casos. Não permitir que elementos políticos de outras nações interfiram na política do Brasil, que é o que está se tentando fazer agora. Coisa totalmente nova, que começou de 2019 para cá. Quero dizer, apenas para reforçar, que eu recebi um questionamento. Qual é a minha posição? Bom, se isso importar para alguém, eu sou a favor da vida, portanto, eu repudio completamente esse assassinato do Dom Filipe e do Bruno Pereira. Sou em defesa do jornalismo. O jornalismo tem que ter liberdade para atuar e da liberdade de expressão. Mas eu também acho que no jornalismo nós devemos agir com uma autopreservação. É preciso que se autopreserve o indivíduo, até para que as pessoas possam saber, não é? Então, lamentavelmente, numa condição em que hoje se encontra a Amazônia, é muito difícil para o jornalismo independente, para o jornalismo sério. Muito difícil, muito complicado. É como no Rio de Janeiro. Quem vai entrar numa favela no Rio de Janeiro? Nem a polícia pode entrar, porque o Supremo Tribunal Federal agora proíbe. Vamos ver como é que o Supremo Tribunal Federal se posiciona em relação à questão amazônica. Será que ele vai deixar o governo trabalhar? Será que ele vai deixar o governo continuar atuando no combate ao narcotráfico? Ou na hora que o governo entrar pesado, como tentou o Estado, que eu digo o Estado brasileiro, como tentou entrar ou como entrou em algumas situações nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outras cidades brasileiras, de imediato houve um impedimento por conta da mobilização das esquerdas. Os mesmos deputados hoje que estão condenando o assassinato do indigenista Bruno e do jornalista Dom Filipe são os mesmos que, daqui a alguns meses, caso o governo, caso o Estado brasileiro entre pesado para combater os criminosos ali existentes, eles automaticamente irão se posicionar contrários ou condenar a barbárie. Na verdade, o que eles querem é condenar. Mas olha o que disse a deputada Ana Cavazino. Esses assassinatos são também uma consequência da difamação dos ativistas humanos e ambientais pelo presidente Jair Bolsonaro e do desmantelamento da legislação brasileira de proteção ao meio ambiente. Então, do meu ponto de vista, isso representa muito claramente uma tentativa da deputada de interferir na política brasileira. É uma agressão à autodeterminação de cada país. E a autodeterminação é tudo. Ela é o que forma o conjunto da nacionalidade pátria. Ou seja, uma nação só é completamente livre quando ela tem a sua autodeterminação reconhecida pelos países estrangeiros. É como se essas pessoas estivessem querendo que a comunidade internacional utilizasse da força e do poder para intervir no Brasil, da mesma forma como se está fazendo hoje a Rússia em relação à Ucrânia, lamentavelmente. Então, ela fez essas considerações acerca da morte do jornalista. O fato que está causando maior espécie na atualidade. Bom, mas por falar em PCC, por falar em tráfico de drogas, o presidente Jair Bolsonaro fez um comentário em resposta à manifestação do Renato Casagrande, jogador de futebol e hoje comentarista da Rede Globo de televisão, onde ele foi manchete do Brasil 247. Imagine, manchete do Brasil 247. A importância que um homem desse tem. Casagrande detona Bolsonaro ao vivo na Globo, covarde, perverso e muito cruel. A resposta é do presidente. Depende. Se o Casagrande se refere ao cidadão que segue as leis, a informação não procede. Mas contra o crime organizado, nós temos sido cruéis, sim. Por exemplo, nos últimos três anos, causamos um prejuízo ao narcotráfico estimado em mais de 100 bilhões de reais. Um recorde histórico. E o presidente continua prestando contas das ações empreendidas contra o narcotráfico. Mas por falar em PCC, a CNN divulga que aquela região da Amazônia, o Vale do Javari, é um corredor para o tráfico de drogas internacional, na chamada Tríplice Fronteira, controlado exatamente pelo PCC. E o jornal Estado de São Paulo traz uma manchete que, por coincidência ou não, o bloqueio de 40 milhões de reais do contador João Muniz Leite, que era contador do traficante Anselmo Bechelli Santa Fausta, o cara preta, e de seu sócio Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, foi determinado pela Justiça Paulista. Agora, adivinha de quem o João Muniz Leite era contador? Além dos traficantes já mencionados, ele era contador também do presidiário, temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, faz muito sentido essa publicação que mostra, lamentavelmente, vínculos do PCC com determinadas figuras, determinados elementos que se querem alçar a expoentes da política nacional atualmente. Então, foram bloqueados os bens do PCC e do contador João Muniz Leite, contador do PCC e contador também do Lula. Então, é isso, pessoal. Era essa nossa conversa agora, nesse momento. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui no canal Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.